Primeiramente fora a Temer, não pode faltar. Eu botei pela Dilma, eu tenho as minhas críticas ao governo, assim como muitas pessoas, porém o governo golpista está no processo de destruir todas as conquistas sociais que nós tivemos. Minha querida, nossa democracia, eu vivi a ditadura, eu tinha nove anos, a democracia está em crise. Então a gente tem que ocupar as ruas mesmo até que a gente restabeleça a nossa democracia. E se não sair hoje a gente vai tornar outra vez e mais e mais vezes. Quantas vezes for? Se for 30, 200, 300, 500, a gente está na luta. Eu acho que é resistir a um golpe de Estado que está sendo dado, que é evidente, que começou a ser desenhado já em 2013, naquela ocasião onde era possível perceber por meio das manchetes de jornais e revistas, por meio das escolhas de fotografia, por meio das adjetivações que existia um movimento para se criar uma indisposição em relação ao governo Dilma, para dificultar o governo dela. Já provaram que o que a Dilma fez não feriu a Constituição, então não tem um motivo plausível para isso tudo estar acontecendo. Então o que está acontecendo agora? Onde está o STF? O que o STF está fazendo? O que esse Ministério Público está fazendo? Tinha que parar. Você acha que a investigação é seletiva? Totalmente seletiva. Totalmente. A justiça sempre foi seletiva, só que agora está muito mais. O que significa essa batata assando aqui? Conta. É a batata dos golpistas. É a batata dos golpistas no lago da batata? Isso, nós estamos na batata, assando a batata dos golpistas. Ele vai tirar o STF, vai tirar a Bolsa Família, a casa, minha casa, minha vida vai tirar. Então, quer dizer, fica difícil as coisas. A vida do trabalhador vai piorar. Vai piorar, não tem como. Quer tirar o direito do trabalhador, entendeu? Então, você não tem como você ir para frente desse jeito. Você está entendendo? Porque é importante a gente demonstrar a nossa indignação contra a quebra do sistema democrático. Ainda que uma democracia que não contemple a todos, mas era a democracia que a gente tinha. E a gente quer a volta da presidente Dilma. A gente acredita que ela precisa cumprir o mandato dela para ver os resultados daquilo que a gente depositou o voto, daquilo que a gente apostou. O importante é que nós tenhamos um presidente eleito diretamente pelo povo. A presidenta Dilma, inclusive, mencionou que ela estaria disposta ao votar até de convocar novas eleições ou, pelo menos, realizar uma consulta ao povo se eles preferem que haja novas eleições antecipadamente ou não. Quem está presente no governo Temer? Quantas mulheres, quantos homossexuais, quantos indígenas, quantos negros? Eu, que represento a bandeira LGBT, não me vejo lá. E eles não vão lutar pelos meus direitos. Pisando o formigueiro, agora a tua bataça está sendo o golpista. Para, Temer! Não, o golpe nunca é bom.